Eu sou, eu sou uma barata. O que resistiu a todos os inseticidas? Amarrada e atirada no córrego para morrer. A poemia em estado de choque. Dezembro de 1987. Os jornais e as revistas publicam passo a passo o vil crime. Amarrada, vilipendiada, torturada. Nenhum adjetivo terminado com o sufixo ADA pode descrever o que sofreu, Rebordosa. Vou atirar seu corpo nas águas sujas da cidade. Não seja ridículo, cara. Adeus, Rebordosa. Até nunca mais. E os seus dias de glória terminam. Pelas mãos de seu pai, seu criador, seu mentor. Mas quem era este homem? E quem era Rebordosa? Ninguém quer falar da Rebordosa. Se assusta. Que essa mulher nasceu em 1980. Ela é reflexo das mulheres que começaram a dar porque era bom em 1960. Entendeu? Aí descobriu que podia dar pra todo mundo no final da década de 70. E aí quiseram comer todo mundo na década de 80. Até que deu nessa bosta aí do sexo em 1970, né? Cada um se identifica com a Rebordosa em alguma coisa, né? Ou aquelas mulheres que dão pra caralho, ou quem bebe pra caralho. O pessoal fala que as minas... Que esse tipo de personagem feminina que saia tomando todas e dando pra todo mundo e tal e tudo. Que isso teria acabado nos anos 90. Não acabou, não. Não sei... Não sei onde é que as pessoas estavam indo. Mas... Não acabou, não. Promíscua. Libertina. Alcoólatra. E já de pequena, a vítima demonstrava o seu comportamento. Transgressor. De um lado, uma esponja humana, torcida do mais puro álcool. E do outro, uma mente brilhante das artes. E do crime. Mas, o que será que criador... E criatura. Tinham em comum? É que o Angelia é uma pessoa que dá muito valor pra parte sexual das coisas. É sexo, drogas e rock and roll. Era isso mesmo. Era uma coisa que a gente vivia muito isso. O Angelia é uma pessoa muito... Primeiro, ele é muito precoce. O Angelia é um cara muito fora da média. Pra começar, ele só fez até o quarto ouro primário. Ele não suportava a escola. Entendeu? Segundo, nós tínhamos uma formação de bandidismo, entendeu? Que não era muito fácil. A gente soube muito cedo o que era maconha, o que era tráfico, o que era jogo de ronda. O que era puta, como é que ficava dinheiro com isso. Porque fazia parte do nosso universo. Não era o meu ambiente e ainda não é o meu ambiente. Trabalhava no Angelia e dá uma a seis. Nós fumávamos. Mas drogas pesadas, o Angelia já não usava mais. Neurótico, agressivo. Por nada politicamente correto. Senhoras e senhores, o autor do crime. Arnaldo Angelifilho, 50 anos. Eu sou trabalhador braçal. Eu era a favor do grande orgasmo universal. E achava que eu era o herói do povo nessa época. Era umas quatro horas da manhã. Já todo mundo no Riviera chumbado, assim, bebendo. E eu fui ao banheiro. E no banheiro tem aquela... Aqueles mijadores de homem, masculino, né? Que é comprido, pega de parede a parede e tal. Quando eu entro, tinha uma menina lá de pé, com a calcinha abaixada, e com o dedo assim, fazendo xixi. Aí eu entrei, eu entrei, quando eu vi que era menina, eu me assustei, eu parei, ela olhou e falou assim... Que isso, chocô? Meu bem, depois das cinco da manhã, eu faço qualquer coisa. Eu faço coisas que até Deus doida. Quer experimentar? E com uma cara bem já de... Então, rebordosa, eu não gosto de mulher igual a rebordosa. Me incomoda. Tem amigas assim. Mas me incomoda. Depois da quinta dose... Me chama de vagabunda. Bota uma vádica pra mocinha aí. Por minha conta. Eu não vou conseguir dar entrevista nenhuma com um troço desses, próximo da minha cara. Eu acho que foi nesse bar aqui mesmo. Naquele balcão ali. Pensa que eu não sei? Aquela vagabunda. Claro que eu não saí com ela. Você saiu com ela. Saiu sim que eu sei. Sou canária. Como é que é, Juvenal? Cadê as mulheres? E aí, Bibelô? Você conhece minha namorada? Já comi muito. Mentira! Esse cara nunca me comeu. Se não comer, é porque ainda vou comer. Ah! Que tal um motelzinho? Com certeza nós nos identificaremos. Pra seu governo, eu não faço sexo com um homem. Eu não disse? Já temos um ponto em comum? Não. Não. Não! Depois daqueles foras, quem eu vejo ao meu lado? A própria. E muita vontade. Tem dias que a cidade... se volta contra você, sabe? Vai-te se rebordando. Você entendeu tudo. Sim. Ela te fecha. Todas as portas, sabe? Eu posso dar uma puxadinha na calcinha. Claro. Nossa. Uau. Que tesão estranho. Eu só sei que foi uma daquelas noites. Acho. Depois desse dia, nunca mais vi a danada. Ah, se eu soubesse... Eu posso dar uma polícia... Eu quase sei. Eu posso dar uma to–